A CIDADE NO BRASIL 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 ESPETACULAR Eu digo para as pessoas FALAM assim Esse é o único produto Que a gente pode falar Que a Bossa G Que não é feio Só periga jogar batata no outro Beijo, obrigado Nono Jantar Noite Italiana Dia 17 de junho A partir das 8 da noite Animação do cantor Ricardo de Araraquara Venha participar É dia 17 de junho Nono Jantar Noite Italiana Realização Cresce Chafica Antacli Cobertura total Do Conexão VIP Venha para o Arraiá Da Esportiva Festa Junina Dia 18 de junho Com a dupla Luana Marques E Juliano É a festa junina Mais badalada De toda a região Festa Junina Na Esportiva É dia 18 de junho Prepare o seu traje E venha fazer a festa Baile de escolha Da Rainha do Peão De Vargem Grande do Sul É dia 18 de junho A partir das 20 horas Na SBB Em Vargem Grande do Sul Com a Super Banda Silverado De Ribeirão Preto Cobertura total Do Conexão VIP Dia 23 de junho Acontece o terceiro encontro De violeiros No Rancho do Dilino No Sítio São mais de 15 duplas Sertanejas se apresentando E mais Você vai saborear Leitoa assada Leitoa passarinho Torresminho Mandioca E tutu de feijão Terceiro encontro De violeiros No Rancho do Dilino Dia 23 de junho Ingressos antecipados E limitados Garanta já o seu Cobertura total Do programa Conexão VIP Atendendo a muitos pedidos No dia 2 de julho No Clube de Campo de Aguaí Grupo Juventude Negra E top DJs Tocando até as 5 da manhã Uma mega festa Com som Iluminação Estacionamento gratuito E muito mais Não se esqueça É dia 2 de julho No Clube de Campo de Aguaí Cobertura total Do Conexão VIP Trigésima oitava Eapique 2011 Em São João da Boa Vista De 8 a 17 de julho Dia 8 Fernandes Sorocaba Dia 9 Eduardo Costa Dia 10 Gustavo Lima Dia 14 Jorge Mateus Dia 15 Cláudia Leite Dia 16 Zezé de Camargo e Luciano E no dia 17 Paula Fernandes Eapique 2011 Cobertura total Do Conexão VIP Em julho Acontece a Festa da Batata Em Vargem Grande do Sul De 28 a 31 Dia 28 Zé Henrique Gabriel Dia 29 João Carreire Capataz Dia 30 César Menotti Fabiano Dia 31 Milionário José Rico Praça de Alimentação Rodeio E muita diversão Festa da Batata Em Vargem Grande do Sul Em julho Cobertura total Do Conexão VIP Atenção Você que vai realizar A sua festa Sua balada Seu evento E queira colocar Na agenda Do Conexão VIP Anote o nosso e-mail Conexãoviptv Arroba Gmail.com E uma ótima festa Conexão Conexão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho